Música Olá, a partir de agora você vai conhecer um pouco mais sobre o programa Justiça do Trabalho. Há 11 anos, o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará tem como um dos seus principais canais com o público um programa de TV em formato de entrevista e com foco na prestação de serviços. Semanalmente, o programa traz temas relacionados a direitos e deveres de patrões empregados, o funcionamento da Justiça do Trabalho e o mercado de trabalho. As pautas escolhidas impactam diretamente na vida dessas pessoas. O programa tem meia hora de duração. Uma reportagem introduz o tema do dia com informações factuais. E aqui no estúdio, especialistas fazem uma análise profunda do assunto com interpretação e contextualização. Os convidados são magistrados, servidores, professores, advogados, sindicalistas e agentes públicos em geral. A intenção é tratar o assunto sob perspectivas diferentes. O Instituto da Terceirização se dá de uma forma trilateral. Eu tenho uma empresa prestadora de serviço terceirizado, eu tenho a empresa tomadora do serviço e eu tenho um empregado. Porque você tem a automação, que substitui uma habilidade humana, que é a habilidade motora. E a gente tem visto a IAIA, a inteligência artificial, substituindo outra habilidade humana, que é a habilidade cognitiva. Em 2019, algumas das pautas abordadas foram Acidentes de trabalho em desastres ambientais Terceirização O futuro do direito do trabalho Impactos da reforma trabalhista no direito sindical Prevenção ao assédio moral A justiça do trabalho no mundo Redes sociais no ambiente de trabalho Direitos trabalhistas dos caminhoneiros Reforma da Previdência, dentre outras O programa Justiça do Trabalho é exibido pelos canais públicos TV Ceará, do Governo Estadual E TV Fortaleza, emissora da Câmara Municipal A partir de acordos de cooperação técnica com custo zero para o Tribunal Todas as edições também ficam disponíveis no canal do TRT no Youtube Acesse youtube.com.br Até mais! Acesse youtube.com.br